A Fundação Odebrecht, ela transforma a vida de pessoas através da confiança, porque ela confia que cada ser humano tem um potencial e que esse potencial pode ser ampliado. Eu falo isso porque eu fui formada pela Casa Familiar Rural do Presidente do Credo Neves, da CFR, e lá eu tive a oportunidade de ver que as pessoas confiam em mim e que as pessoas acreditavam em um potencial que nem eu mesmo sabia que tinha. E hoje eu posso contribuir com que outras pessoas também me vêm de vida.